O Unicef está muito feliz com a participação dos municípios do Semiário do Brasileiro e da Amazônia Legal Brasileira no selo Unicef. Nós queremos compartilhar com todos vocês um conjunto de conteúdos que foram trabalhados na última capacitação do selo sobre o tema da educação. Para os municípios que participaram da capacitação, será uma oportunidade de revisar esses conteúdos e para aqueles municípios que por algum motivo não puderam participar da última capacitação, será uma oportunidade de ter contato com esses conteúdos e desenvolver os seus planos para implementar as ações sugeridas. É muito importante que cada município revise as ações, tanto para garantir que aquelas crianças que estão fora da escola retornem para a escola, como para aquelas que estão na escola tenham trajetórias de sucesso escolar. Nós queremos garantir que cada criança e cada adolescente tenha os seus direitos respeitados. Por isso é muito importante que cada município desenvolva ações para melhorar os indicadores sociais e para alcançar os resultados sistêmicos que foram propostos. Nós queremos fazer um esforço nesse momento para garantir que o tema da educação esteja na agenda das crianças e adolescentes do município, que esteja na agenda dos gestores municipais para garantir todos os direitos de cada uma das crianças e dos adolescentes. Nós queremos agradecer ao SEMEAM, da Secretaria de Educação do Estado do Amazônia, por ter disponibilizado essa estrutura para fazer a capacitação dos municípios do Amazonas e para disponibilizar para todos vocês, por meio da sua estrutura, esse conteúdo para ajudar a alcançar os resultados de educação e os melhores resultados na vida de crianças e adolescentes. Boa tarde a todos e a cada um de vocês que está hoje acompanhando aqui essa formação do selo Unicef para o Estado do Amazonas. É uma grande alegria estar aqui hoje conversando com vocês e tendo essa possibilidade de interação. Eu sou Júlia Ribeiro, trabalho no Unicef como oficial de educação e estou aqui também com outros colegas aqui hoje para conversarmos um pouquinho. Boa tarde, gente. Eu sou o Matheus. Eu sou da área de educação do Unicef aqui de Manaus e também vamos estar ajudando na capacitação de educação aqui hoje ao longo do dia. Hoje é amanhã. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luísa Teixeira. Eu sou chefe do escritório do Unicef em Manaus. Olá, selo Amazonas. Elisabeth, a gente está aqui para fazer a melhor capacitação para vocês agora, no terceiro ciclo de capacitações. Sejam bem-vindos. Antes da gente... Primeiramente, a gente gostaria de agradecer aqui ao apoio da Seduc, ao apoio do CEMEAM, por estarmos possibilitando esta conversa e esse diálogo com vocês hoje. Eu quero mostrar para vocês um pouco a agenda. A gente vai estar presente aqui nos dias de hoje e de amanhã. A ideia... Essa é uma formação temática das áreas de educação e de saúde. A ideia, então, é que hoje à tarde a gente converse sobre o Guia de Políticas Públicas, a busca ativa escolar e o esporte seguro e inclusivo. Vocês devem ter percebido que eu não li a parte referente aos adolescentes e os nucas e juvas. A gente vai precisar... Mudamos essa atividade para amanhã. E a Beth, daqui a pouco, vai dar explicações acerca dessa atividade que acontecerá amanhã à tarde. E, no dia de amanhã, a gente vai, então, estar dando continuidade à nossa formação do CELUNICEF, trabalhando outras temáticas que são a trajetória de sucesso escolar, os indicadores de qualidade da educação infantil, sífilis e, aí sim, os adolescentes dos nucas e juvas. Amanhã, os municípios que já estiverem com o desafio pronto, a gente vai fazer um sorteio e vai participar, a gente vai tentar colocar mais de um participante, no caso. Então, município, aquele município que já está com o desafio pronto, me dê um ok no WhatsApp, que amanhã a gente vai pegar os nomes dos municípios e fazer um sorteio para, no horário estabelecido dentro da programação, vocês apresentarem, tá? Serão três minutos para cada grupo, no caso, a gente está tentando colocar mais de um grupo e eu tenho certeza que vai ser um grande trabalho e um grande resultado, tá bom? Agora, então, vamos com o Guia de Políticas Públicas. Bom, gente, vocês devem ter recebido uma versão do Guia de Políticas Públicas impressa e também o link para acesso à versão digital. Então, esse Guia, ele serve justamente para orientar vocês na trajetória do selo. A gente busca, com esse Guia, oferecer mais uma ferramenta, mais um instrumento para que vocês consigam garantir acesso e qualidade nas ações desenvolvidas no âmbito do selo. Lembrando que sempre a gente trabalha de uma forma intersetorial, fortalecendo esse trabalho em rede e também ressaltando sempre a inclusão e a participação, principalmente dos adolescentes. Então, se vocês se lembram bem, a gente fala no selo de dois eixos de avaliação. Um eixo é focado nos indicadores, então a gente tem os 11 indicadores nas áreas de saúde, educação, assistência. Também temos, inserimos depois um décimo segundo indicador para tratar da questão de água e saneamento. E além do eixo de avaliação dos indicadores, a gente tem também os resultados sistêmicos. Temos 17, dos quais vocês precisam escolher 12. Então, esse guia serve justamente para auxiliar vocês a executar essas ações que vocês propuseram no plano de ação municipal. Certo? Então, vocês estão vendo aí a imagem dos indicadores para relembrar um pouquinho. E aí a gente tem também a questão dos resultados sistêmicos. Além disso, na última capacitação, a gente falou sobre a plataforma Crescendo Juntos, que é o local onde vocês vão inserir as informações referente ao que vocês estão fazendo no contexto do selo. E esse guia também serve para ajudar vocês com o que vocês vão precisar colocar nessa plataforma. Então, com todos os critérios de comprovação que a gente pede para cada ação de validação. E como vocês fazem para, usando esses critérios, comprovar as ações executadas e, por consequência, o alcance dos resultados. Então, vocês, depois, quando tiverem um tempo, deem uma olhada no material. Vocês vão ver que, para cada resultado sistêmico, a gente tem a explicação, a introdução daquele tema. Depois temos o passo a passo do que o município tem que fazer, do que a gente recomenda que o município faça para conseguir executar essas ações e alcançar os resultados. E aí, a gente tem os critérios de comprovação. E, além disso, a gente tem também no guia, materiais extras, informações extras sobre cada um daqueles assuntos. Então, é mais uma ferramenta que vem ajudar vocês e a guiar vocês nesse percurso do selo. Especificamente, nessa capacitação, nós vamos tratar de educação. E também vamos falar um pouquinho de sífilis amanhã. Então, educação e saúde. E, enfim, a gente vai tratar de alguns resultados sistêmicos específicos. Então, notadamente, o resultado sistêmico número 2, que é obrigatório, e fala do buscativo escolar. Vamos falar também do resultado 5, que fala sobre acesso ao pré-natal. Depois, o resultado 8, que é redução da distorção na idade séria. Depois temos o resultado sistêmico 9, que fala de promoção de igualdade racial. Resultado 10 também, que é obrigatório, e fala sobre primeira infância valorizada no município. E, por fim, o resultado sistêmico 12, que vai falar sobre esporte educacional. Então, esse é o foco dessa capacitação. E eu desejo a todos dois dias de muito proveito e de muito sucesso. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.